A dica de hoje da fábrica dos óculos são as novidades da Ray-Ban. Como vocês sabem, a fábrica dos óculos, ela se preocupa com a saúde dos nossos olhos, mas também com o nosso estilo. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Então aqui nós encontramos armações maravilhosas para o nosso óculos de grau e também óculos solares bárbaros. E hoje então nós vamos falar dessa marca que é unanimidade quando a gente fala em Ray-Ban. Todo mundo gosta de Ray-Ban, todo mundo se encontra num Ray-Ban. Homens, mulheres adoram essa marca que é tão antiga, mas que está sempre tão à frente, não é? E nós temos aqui ó, vários modelos, que eu já estou praticamente apaixonada por todos eles. Essas são as últimas novidades que a Ray-Ban trouxe. Aquele redondinho, chique, com tartaruga em cima, lindo, que todo mundo ama. Os espelhados em várias cores, o mais discreto de metal, para aquela mulher que gosta de um mais discreto. Os aviadores, que são uma grande característica da Ray-Ban. Este aqui que é um modelo que eu acho bárbaro, acho que é um modelo que ele está sempre em moda e ele veste muito bem. Fora, os óculos infantis também. A Ray-Ban também tem óculos de sol infantis, afinal as crianças também precisam de proteção. São muitos modelos, com certeza os melhores preços nós encontramos aqui na fábrica dos óculos. Bom, gente, além das novidades da Ray-Ban que chegaram, além de Prada, Hermene Gil do Zenha, vários modelos, Carmin, várias marcas, todas elas super consagradas. Chegaram também essas novidades aqui, olhem que bacana. Isso aqui parece um colar, não é? Porque ele é de colinho, tem várias cores, com acabamento prateado e dourado. E ele serve pra quê? Além de colar, ele serve pra nós pendurarmos o nosso óculos. Especialmente o óculos de grau, que a gente acaba sempre perdendo dentro de casa. Então ele é super prático e custa, sabe em quanto? Somente R$35,00. É também uma das exclusividades aqui da fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que trabalha também com óculos pra maquiagem. Aquele óculos que mulheres que usam óculos de grau precisam pra se maquiar, porque a lente, ela vira, tu usa uma lente no olho e outra no outro. Eles são bárbaros. E também a fábrica dos óculos é a única que coloca a lente de grau na nossa máscara de mergulho, não é? Muita gente que precisa de óculos e agora é uma época assim perfeita pra mergulhar. A fábrica dos óculos tem as melhores marcas e com certeza os melhores preços. Está esperando você aqui na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant.